Olá, quarta-feira, dia 21 de agosto, o Estação Cultura está começando com muita informação sobre a arte feita aqui no Estado. No programa de hoje, vamos falar do Sarau da Enchente, evento que vai realizar a leitura de textos de diversas pessoas sobre as cheias de maio de 2024. Também vamos conversar com o Marco Santuário, um dos curadores do Festival de Cinema de Gramado. Já o som fica por conta do Paulinho Parada e do Durk Costa Cigano, que estão celebrando 20 anos de parceria. E agora vamos falar sobre o Sarau da Enchente, evento que acontece amanhã na PUC e vai apresentar a leitura de diversos textos de pessoas que foram diretamente impactadas pelas enchentes de maio deste ano. Quem está aqui para nos contar mais detalhes é a jornalista Rafaela Dona Dulce Flores. Olá, Rafa, é um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Boa tarde, prazer, prazer estar aqui desse lado hoje. Pois é, a Rafa, que é nossa parceira, assessora de imprensa, trabalha muito também com a divulgação de ações culturais. E hoje falando sobre essa iniciativa também muito bacana e que envolve cultura. Conta como é que foi a concepção do projeto, do que és uma das idealizadoras. Então, quando começou as enchentes ali em maio, a gente notou, assim, as pessoas estavam muito absorvidas com tudo aquilo que estava acontecendo, ou consumindo muita notícia, informação, ou tendo as suas casas alagadas, ou de pessoas próximas. E parecia que tinha uma sensação, assim, de ter algo entalado, as pessoas queriam falar, queriam compartilhar sobre isso. E eu e o jornalista Luiz Felipe dos Santos lembramos de um projeto semelhante que aconteceu lá em 2020, que foi o Diário da Pandemia, que a Júlia Dantas lançou na época, que era uma pessoa por dia, era um diário coletivo, cada dia uma pessoa escrevia, dava um relato daquele momento. E aí eu e ele acionamos a Júlia e provocamos ela, assim, vamos fazer, quem sabe, o Diário da Enchente. Só que a Júlia teve a casa alagada, ela, inclusive, escreveu um texto bem impactante sobre isso, contando do que havia acontecido com ela, e ela nos incentivou a fazer o projeto, mas disse que não conseguiria tocar. E aí foi isso, naquela época, em maio, a gente lançou o site Diário da Enchente, e durante dois meses nós publicamos relatos, tem 54 relatos enviados por pessoas diferentes do Estado, contando do que estavam passando, ou dos seus familiares, enfim, estão publicados nesse site. E aí agora a gente teve essa ideia de fazer esse sarau, para que não só as pessoas que se leram ali, para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa falar em voz alta o que aconteceu, nessa intenção de não esquecer o que aconteceu. Porque foi um evento muito grave que aconteceu no Estado, a maior tragédia climática do nosso Estado, e, embora a gente queira esquecer, porque foi uma coisa traumática, a gente não pode esquecer. Então, assim, tem uma tentativa de preservação da memória com esse projeto, mas também tem uma iniciativa de tentar elaborar por meio da escrita. a escrita pode ser uma ferramenta de elaboração social, individual e coletiva, sobre isso que todos os gaúchos passaram. Porque vai ser um espaço de fala e de escuta também. Exato. Esse momento é importante, essa dialética, essa troca entre as pessoas. E te pergunto, Netsets, mais de 50 textos, em torno de 50 textos. 54 pessoas escreveram. Agora, eventualmente, algumas pessoas mandam, mas o diário não está mais acontecendo todos os dias. Mas quem quiser mandar, a gente vai publicar. Mas essas 54 pessoas escreveram e elas foram convidadas para esse evento. Claro que não estarão 54 lendo os textos, mas é um sarau coletivo. Eu e o Luiz Felipe, a gente fez a edição dos textos, a gente está organizando esse evento, mas a leitura dos textos é feita pelos próprios autores. Então, vai ter uma rodada para a gente falar e se ouvir, e compartilhar dessas memórias recentes. Como é que vai ser a dinâmica? O primeiro texto que abre o momento do sarau é o da Júlia Dantas, A Júlia Dantas, que inspirou a iniciativa, vai ler a Casa Lagada, que é esse texto dela, que é o primeiro texto do nosso, do Diário da Enchente, a Júlia abre. Então, depois nós temos a leitura dramática de um dos textos pela atriz Manu Wunderlich. E depois os próprios autores vão se revezando, lendo seus trechos. E, no final, a gente vai ter uma canja musical do Jay Silvano, cantando algumas autorais, outras da MPB. Então, é um evento gratuito, começa às 7h30, na URGS, e estão todos convidados. Também a gente gostaria que quem aparecer lá, de repente, possa ler também um texto que não esteja no diário, se quiser aparecer lá e compartilhar. Fica o convite. E tem também os registros fotográficos, os fotógrafos que acompanharam muito proximamente. Isso, o projeto contou com o apoio de quatro repórteres fotográficos, que estiveram na linha de frente, fazendo a cobertura. O André Ávila, Eduardo Seidel, Ramiro Furkin e Isabelle Higer. E Morgana Mazon, eles enviaram fotos para o projeto. Essas fotos podem ser conferidas no Instagram, Diário da Enchente e no site. E elas vão estar sendo projetadas lá, durante a leitura dos textos, a gente vai estar vendo essas imagens. Teremos também Rafael Correia, o cartunista. Ele também colaborou com alguns cartoons, com algumas imagens referentes à Enchente. Ele vai estar lá e vai ter as imagens dele projetadas também. Que bacana. Rafaela, Dona Dulce Flores, muito obrigada pela presença aqui da Estação Cultura, parabéns pela iniciativa Sarau da Enchente. Amanhã, a partir das 19h30, ali no Ateliê PUC da Cultura, que fica no andar térreo ali, fica no primeiro piso do prédio 30, ali do complexo da PUC aqui do Rio Grande do Sul. O site é o diariodaenchente.poa.br, está aí na tela e tem também o perfil do Instagram, que é arroba diariodaenchente. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns. Obrigada. Sucesso no evento amanhã. Obrigada. E vamos agora para a primeira apresentação musical do programa. Hoje temos aqui o Paulinho Parado e o Durk Costa Cigano, que estão celebrando 20 anos de parceria. Bora lá. Quando as cortinas do palco se abrirem para mim Todas as lindas canções terão seu fim Na noite estrelada eu quero cantar só pra ela O sonho e a esperança que eu tenho de um dia rebela E nesse dia me abrem por emoção Por todo o pensar que eu sinto das coisas que vão Meu olhar se ilumina num canto que se desacata Quando imagino cantar-te essa serenata, pai Eu canto debaixo da lua Serenata, lá, 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 lá Todas as mais lindas canções terão seu fim Da noite estrelada eu quero cantar só pra ela Sonho e esperança que tenho de um dia me vê-la Vai meu parceiro, vai, vai! E nesse dia me abro e por emoção Tá lindo demais Por todo pesar que eu sinto das coisas que vão Meu olhar ilumina um canto que se desacata Quando imagino cantar-te essa serenata Serenata, lá, 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 lá Serenata, lá, 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 lá Eu canto debaixo da lua Serenata, lá, 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 lá Serenata, lá, 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 lá Serenata, lá, lá, lá Debaixo da janela dela Que lindo, que bacana E da música nós vamos agora pra sétima arte Vamos falar sobre a edição de número 52 do Festival de Cinema de Gramado Que se encerrou neste final de semana E quem vai fazer um balanço do evento pra gente agora É um dos curadores do Festival Marcos Santuário Olá Marcos, um prazer enorme falar contigo de novo Aqui na Estação Cultura Seja bem-vindo Oi, querida Um prazer também falar com vocês aí, com a audiência Sobre o Festival de Cinema de Gramado E que maravilha, hein? Mais uma edição linda, né? Com filmes variados, plurais Com o público, né? Prestigiando, né? Um evento realmente emblemático aqui, né? No Rio Grande do Sul E que já faz parte desse calendário importante aí da sétima arte, né? A gente tinha uma ideia, né, Paula? Que esse ano ia ser um festival marcante, né? Histórico Por toda a questão, né? Que a gente tem vivido Em relação às enchentes e tudo mais Mas o festival sempre se supera, né? E ao final a gente festejou muito, assim, né? A empatia, o encontro, as produções, os debates As homenagens Foram nove dias de intensidade A gente ainda está na ressaca disso, né? Do ponto de vista cultural, né? Porque há um envolvimento muito grande, né? Gramado vive e respira cinema E ali se encontram Do ponto de vista jornalístico, por exemplo Os principais críticos de todo o país Do ponto de vista cinematográfico Estão os principais filmes Que vão, a partir dessa semana Começar a entrar nas telas de cinema No streaming E fazendo parte das discussões E também da espera do público, né? Que soube que eles estiveram em Gramado E ficam esperando agora, né? O público fica esperando que eles cheguem Até as telas Para que possam ser vistos E isso está cada vez mais Acontecendo cada vez mais rapidez, né, Paula? Então, já essa semana Tem filme premiado de Gramado Que já vai entrar no cinema Pois é, né? Gramado é a tela de entrada Digamos aqui, sim, né? Para as sessões do grande público Em todos os cinemas do país O que que tu pode destacar, Santuário Dessa última edição Desses filmes que a gente já vai poder conferir Nas salas de cinema? É, o que eu estou dizendo Assim, do filme que vai estrear A gente tem o filme Que venceu o maior número de quiquitos, né? Que foi o Estômago do Marcos Jorge Estômago 2 Na verdade, é uma espécie de sequência Do primeiro filme Há 14 anos Quando o Marcos Jorge veio a Gramado Apresentou o Estômago O filme já entra em cartaz agora Ele sai premiadíssimo Inclusive, atores premiados No filme E outras produções O filme ganhador Como o melhor filme Do Érico Hassi O faroeste brasileiro Surpreendente, assim Ninguém sabia muito Para onde ia Quer dizer, o Caio Blatt e eu Que selecionamos Na curadoria desse ano A gente sabia para onde ia Mas quem estava em Gramado Só soube quando o filme Foi exibido na tela Do Palácio Festivais Foi uma grata surpresa Para todos E ele acabou levando Então, entre outros O prêmio de melhor filme Então, esse também é um filme Que já está aí Pronto para ir para as telas Também O Clube das Mulheres do Negócio Da Ana Muilaerte Causou muito debate Foi muito bem recebido É outro filme Que logo, logo Vai para as telas de cinema E assim, mesmo o próprio filme Da Juliana Rojas Que nós trouxemos De Berlim Onde ela ganhou O Urso de Prata De melhor direção Aqui o filme recebeu O prêmio de melhor filme Da crítica Um prêmio muito desejado No Festival de Cinema Também já tem Data de estreia Para o final do mês Ele já está Vai estar já Em cartaz Isso mostra também Paula, como tem mudado Gramado A gente começou a trabalhar nisso Lá em 2002 O Rubens Ewald O José Wilker e eu E passamos por todas as curadorias E hoje estamos Também mantendo Essa nova ideia De que os filmes Que vão a Gramado Eles nascem em Gramado Porque são inéditos E depois eles ganham as telas Para que o público Possa ter contato com eles E eles não vão ficar Na gaveta dos produtores Então, em termos de longas metragens Tem ótimas surpresas aí Você sabe que as noites de homenagem Foram maravilhosas também De Matheus Natiergali A Jorge Portado Passando pela diva Que foi Vera Fischer No Tapete Vermelho E a internacionalização Caracterizada Pela presença Da Mariette Rissenbeck A primeira mulher Diretora artística De um dos maiores Festivais de cinema do mundo O Festival Internacional De Cinema de Berlim Então, a gente sente assim Missão cumprida Sabe, Paula? Com Gramado De novo Colocada no ranking Dos principais festivais De cinema do mundo E já pensando agora Em 2025 Ah, que bacana Porque termina um Um começa o outro A gente já tem que começar A trabalhar para a próxima edição Santuário Antes da gente encerrar É, e esse ano Desculpa, só te cortar Esse ano com a surpresa também Que a gente anunciou lá No sábado mesmo Que faz parte agora Da nossa curadoria também A queridíssima e talentosíssima Atriz Camila Borgado Então, agora Caio Blatt Camila Borgado E eu Já selecionando Filmes E pensando em homenagens Significativas Para o Festival de Cinema Do ano que vem Que vai ser de 14 A 23 de agosto Paula Ah, que bacana A gente já vai começar A acompanhar O trabalho desse trio Que começa Logo, logo Santuário Muito obrigada Pela tua participação Aqui no Estação Cultura Marcos Santuário Que é um dos curadores Do Festival de Cinema De Gramado Um abração Parabéns por mais A essa linda edição E até a próxima Obrigado, Paula Obrigado pelo espaço E um abraço Para todo mundo Que curte a TVE Tchau, tchau Tchau, tchau E agora Vamos para o intervalo Logo, logo Voltamos com música Um instante só Espero que você seja feliz Um abraço E outro Outro te amo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E ao ouvir seu coração É bem maior É bem maior que a minha própria dor Seja feliz Seja feliz Como você sempre quis Vá viajar Pelas estradas em flor Mas sentirás Mas sentirás Lá no fim dessa estrada Que eu sou Seu amor Seja feliz Como você sempre quis Vá viajar Pelas estradas em flor Mas sentirás Lá no fim dessa estrada Que eu sou Seu amor Seu amor Espero que você Seja feliz Que lindo Já estou sendo feliz aqui Com essa dupla maravilhosa A gente agora vai bater um papo Com o Paulinho Parada E também com o Durk Costa Cigana Eles estão comemorando 20 anos de parceria Sejam muito bem-vindos Uma alegria Recebê-los aqui no Estação Alegria é nossa Alegria é nossa Paula Paula, 20 anos Que esse cara me atura Pois é, né Tu conheceste o Paulinho Parada Quando ele ainda era um guri De calça curta Como a gente diz Conta pra gente Essa história Andando de bicicleta Na praia Capão Zona Norte Capão Zona Norte Onde eu vivi a minha infância O pai dele tinha Um bar legal Muito legal Bar dos sonhos Lá e tal E me levou pra cantar E falou pra mim Cigano Ouve meu filho Pai, mas Seu Paulo Cigano Tu tem que ouvir Eu ia segurir Corria de bicicleta Pra cima e pra baixo Aí vinha e me ouvia Que ele me olhava Que esse cara Eu lia nos olhinhos dele Que ele queria me dizer Alguma coisa Aí um dia Eu digo Traz um texto teu Pra mim Tava tomando uma cerveja Com o pai dele À noite eu cantava E de meio dia Eu tava ali E tava Ia fazer a cerveja Aí ele cruzou De bicicleta Trouxe o texto Quando trouxe o texto Perida de amor Nunca vou esquecer Eu caí duro Assim nos pés De 12 anos Compondo isso É meu parceiro E de lá pra cá A gente tem umas 30 canções Ou 40 juntos Fala aí A escrita veio Muito precoce Nessa tua Qualidade Já tão jovem Tão tenridade Paulinho Eu sempre Soube Que eu Que eu quis ser músico Na verdade Eu queria ser compositor Eu queria ser artista Mas eu sempre Tive esse discurso De que eu queria ser músico E Cigana É meu padrinho musical Ele me possibilitou isso Gravou Minha primeira canção Nossa Primeira canção No disco dele E assim Eu tive Quando eu recebi A carta De direitos autorais Ali da Fran Discos Vem receber Teus direitos autorais Gravado Não se acaso Você chegasse Bar do Lucicínio Num domingo chuvoso Casa lotada Com fila Lembra? E foi Gravação ao vivo Da Fran Discos Lá Lindo, lindo Uma noite memorável Onde eu lancei Gravei essa música E ferida de amor Que hoje a gente vai ficar Devendo ela Devido ao tempo curto Mas numa outra A gente canta É forte É forte Trabalho forte Olha só Não vai faltar oportunidade Para conferir Essa celebração Dos 20 anos Acho bom Que me convide Mais vezes Nós fizemos Nosso show De celebração De 20 anos Mas eu fiz questão De contatar Eu mesmo contatei A TVA e disse Não Aí eu me sinto Em casa aqui E eu pedi Eu quero ter Esse registro Com o Cigano Porque A gente merece E nosso público Também merece Saber disso Porque nós estamos Numa estrada Cada um corre Sua estrada Suas lutas Tem seu público Mas a gente decidiu Juntar isso Para comemorar Com certeza Outras agendas Podem vir Porque a celebração Ela não se encerra Num só evento Estão abertos A outros convites Com certeza Conta um pouquinho Parada Das tuas influências Além do Cigano Dessa parceria Como é que foi A tua trajetória Tu que é um cara Que é pesquisador Estudioso Da música Tens acompanhado Não só na academia Mas nos palcos Também A evolução Dia 2 de setembro Além do aniversário Da minha filha Ana Júlia Dia 2 de setembro Eu vou defender Minha tese De doutorado Sobre as canções Visceralmente Porto Alegrense Essa Quase um adjetivo Poético Visceralmente Porto Alegrense Foi Dito pelo Nelson Coelho de Castro E Richard Serraria Nas entrevistas E a gente desloca Um pouco Dessa canção Porto Alegrense Dessa narrativa Que está ali Do Fogaça Da dupla Cleito e Kledir Que fizeram histórias São histórias Mas também Para Porto City Do Cigano Canção Porto Alegrense Porto Alegre Do Cigano Justiça Da Luiz Helena Que está com a gente Então tem Nós temos uma agenda Bem bonita E estar aqui Já é parte Da nossa agenda Estar aqui Porque essa casa É linda TVE FM Cultura Eu sempre falo Que se não fosse aqui Onde nós estaríamos Então aqui É sempre a nossa porta De entrada Para outros espaços E obrigado TVE e FM Cultura Com certeza parceiro Com certeza Essa porta aberta Para a arte Para a cultura Isso é É uma coisa Muito linda É uma reunião De todos os poemas Mais lindos A gente conferiu As duas primeiras canções São composições Em parceria Dos dois A gente ainda vai Acompanhar mais uma Tem shows por vir Agenda agora Para outubro Temos Temos O Cigano Vai tocar No Parangolé E eu também Tenho minha agenda Com o meu grupo de samba O Alameda do samba Mas nós vamos fazer Cigano Um show juntos No Centro Histórico Cultural Santa Casa Dia 10 de outubro Uma quinta-feira O samba Da Velha Guarda Com a Luiz Helena Também Luiz Helena Mas isso aí O Cigano Não é da Velha Guarda O Cigano é da Jovem Guarda A ideia dele Estou com 300 anos de estrado O cara veio me dizer isso Não me opende Eu sou da Velha Guarda Sim Mas sou das Jovem Isso aí A contemporaneidade É de todos os tempos O Cigano Não tem cronologia fechada É O cara lá de cima Está me permitindo Segundo o Lauro Quadros Dizia O Cigano está no formol Olha só Vamos lembrar então Aqui para quem queira Acompanhar a trajetória Os próximos planos Aí do Paulinho Parada Tem o perfil no Instagram O pessoal pode acompanhar lá Que é o Arroba Paulinho Parada Músico Durk Costa Cigano Paulinho Parada Foi uma alegria Receber vocês aqui No Estação Parabéns Por essa trajetória Por esses 20 anos De parceria A gente fica aguardando As próximas novidades E desejando longa vida Para esse trabalho Em dupla Nesses dois talentos Aqui nossos No Rio Grande do Sul Então Paula A gente vai Já podemos encerrar agora Vamos ter ainda Uma última música Só vou me despedir Antes então do público Lembrando Que a gente encerra O programa desta quarta-feira Mas não esquece Que tem a nossa Reapresentação Às 10 da noite Também dá para conferir As edições passadas Do Estação Na página da TVA No Youtube E agora a gente encerra Sim com o Paulinho Parada E com o Durk Costa Cigano Só um detalhe Essa canção é do meu mano Domingos do Cavaco Papa do Cavaco Que tem uma obra incrível Que a gente vai botar para a rua A obra dele E ele compôs um samba Para mim Do qual o Paulinho Parada É enlouquecido nesse samba Ele disse Cigano Vamos encerrar com o samba Que o teu irmão fez para tu Então é agora Samba para o mano Vai que vai Vamos puxar um cavaquinho Aí Acho que é isso Olha o que o meu irmão fez para mim Está lá no céu Meu irmão Papa do Cavaco Mano Dá de mão na tua viola Põe ela no peito E agora Canta o que tu não cantou Mano vai e mostra pra essa gente Quem te vê assim contente Não sabe o que tu já passou Vai mano Vai Mano Dá de mão na tua viola Põe ela no peito E agora Canta o que tu não cantou 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 Mano vai e mostra pra essa gente Quem te vê assim contente Não sabe o que tu já passou Muito trabalho carregando a tua arte Tua viola é o estandarte Que tu giras Não Amor Eu te acompanho Desde os teus primeiros passos Não dá quebra no compasso Que um dia tu chega lá E quando esse dia acontecer Eu quero tá vivo pra ver Tua vitória consagrada E aí Cigano E toda a nossa gente Alvoroço